Ciência pra quê? Ciência pra você! Você sabe como fica o organismo após meses de recuperação da covid-19? Foi tentando responder essa pergunta que cientistas publicaram um artigo na revista The Clinical Medicine neste ano. Eles avaliaram as tomografias do tórax, a função pulmonar e os níveis de anticorpos contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, no sangue de 55 pacientes que sobreviveram à covid-19 e haviam tido alta há pelo menos 3 meses. Os resultados revelam que mesmo tendo passado 3 meses que deixaram o hospital e retomaram por completo sua rotina de trabalho, cerca de 70% dos participantes do estudo continuaram apresentando características de pulmões anormais, uma indicação de que os pulmões ainda estavam tentando se recuperar da doença, e que dos 55 pacientes ainda apresentavam algum sintoma relacionado à covid-19, como dor de cabeça, fadiga, falta de ar, tosse, dificuldade em sem rigoros e cheiros, além de sintomas gastrointestinais. Além disso, as análises revelaram que cerca de 85% dos pacientes apresentavam anticorpos para o novo coronavírus, mesmo após 3 meses da alta do hospital. Porém, o restante não tinha anticorpos, estando suscetíveis a uma segunda infecção pelo vírus. Também foi observado que essa geração de anticorpos parece ser mais forte em pacientes de sexo feminino do que em pacientes de sexo masculino, na fase de reabilitação da infecção. Esse artigo indica que, mesmo após a alta, os pacientes que tiveram covid-19 continuam tendo sua vida afetada por alguns sintomas da doença. Falta pouco para uma vacina. Até lá, nós ainda podemos salvar vidas e evitar que mais pessoas tenham danos persistentes no organismo após a covid-19. Por isso, lavem as mãos, usem máscara e mantenham o isolamento social quando possível. Quer informações confiáveis sobre a pandemia? Confira nossa página e acesse os conteúdos já disponíveis. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Ciência pra quê? Ciência pra você!